Fala pra todos nesse vídeo, hoje eu trago aqui de novo o... peraí, deixa eu cortar... Olá pra todos nesse vídeo, é... estou... estou aqui para derrotar o Wither, eu acho que vai ser fácil com esses negócios que eu estou tudo aqui, né, aliás vai ser fácil, já que eu mato o Herobrine com o Hit, com certeza eu vou matar o Wither com um pouco, senão... já consegui os itens necessários para montá-lo, e agora vou montá-lo lá, lá nos Cafundo... vou montá-lo Nether, vai... ou não, vocês querem ver uma batalha mais clara, né, não querem ver a batalha no escuro, vamos, vamos botar ele... e eu descobri que a flecha disso daqui é infinita, ó, a gente pode ficar assim, ó... então vai ser muito fácil o daquilo, vai ser muito apê... mas foi bem chato de encontrar as cabeças, né, mas vamos lá... ... Uou, começou! Ha ha ha, Wither chegou o seu fim, não pense que será fácil... Uuuuuuuu... Uaaaaaaaaaah... Uh, 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 uh... Eu penso que sou uma maçã... Não! Bom galera, derrotei ele Com facilidade até Tô tomando dano aqui direto Bom, vamos ver, eu não ganhei nada Eu derrotá-lo, ah não, olha ele Agora eu derrotá-lo Agora eu derrotá-lo E realmente Eu derrotá-lo muito rápido É sério galera Derrotá-lo rápido Muito rápido Pelo amor de Deus Não vai ser só esse vídeo não Eu derrotá-lo muito rápido Eu nem consegui Nem consegui prever meus movimentos contra ele De tão rápido que foi essa batalha Eu só fiquei assim Caramba, acabei acertando o negócio do Herobrine Ferrou Nossa, não sabia que se acertasse o bagulho do Herobrine Eu ia acordar assim Foi sem querer Herobrine Eu não queria te acordar desse seu sono profundo aí não Ah, nada cresceu ainda né É, tá de boa Puxa hein Isso daqui foi muito rápido Fiz assim É, foi muito rápido Bom Um dia eu vou aumentar essa casa aqui Deixar ela com dois andares, tá? Eu pretendo aumentar essa casa ainda Sobrou uma Soul Sand ainda Bom galera Eu não sei o certo Mas aqueles bagulho lá é do mal Então vou matar eles finalmente Facilmente Ah 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 Morreu Uhuuu, sou muito bom De pontaria De que não precisa de munição Uma flecha imortal Não precisa de munição Não acaba Não se desgasta Nem essa espada aqui É, é Hiper apelão Esses bagulhos aqui de ultimate Esses bagulhos é muito rápido cara Eu não sei como é Que é que os cara conseguiram Arradar um bagulho tão apelão assim Os cara tiveram coragem de fazer um bagulho apelão Olha que nem é tão difícil de achar os minérios Pra construir isso daqui Antes do primeiro episódio Eu já tava construindo essa casa Demorou pra caramba pra mim Fazer tudo aqui Eu saio de uma caverna mais ou menos parecida com essa Aliás, vou explorar um pouco pra procurar carvão né Hum Tem um zumbi ali já Zumbi e Vem Vem pra cima Hummm Tom Zumbi ruim Esqueleto Esqueleto agora Esqueleto Não duvide do meu archiflash Hummm De que é grave eu colega Paulo Estranho Será que é meio difícil de minerar Ou cavar Consciente Esqueleto 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 Tá bom Vamos ver o que que é isso daqui no chão Vou colocar uma tocha pra vocês enxergarem Bom Bom Dentro daqui é Baby Dragon Spawn Egg Hum Que sinistro cara Vamos na tocha aqui Ahhhh 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 Conseguimos Bom Vamos ver que é isso BAT SPAWM Egg Hummm Tá bom Minerar aqui brrrr Minerar bruscamente Acabando aqui Puu 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 Aqui não quebra bad work pelo jeito Puu Tá bom Vamos subir Acho que não vou encontrar nada aqui mesmo Vai fazer as canções apagadas aqui E subir Subindo Puu Puu Ficou tudo escuro aqui porque eu apaguei aquela Porque o tempo eu não estava torchedo as tochas são muito bacanas vou deixar pareada aqui vamos cavar aquilo lá vamos ver o que é isso water dragons posso spawnar um water dragon beleza caraca, to ruim aqui no minecraft quebra aqui nossa quebrei até rápido demais vou dar uma uma taxinha aqui pra não spawnar mais nada aqui que isso bom galera Herobrine ele ta ali putz Herobrine ele ta ta acordado ta acordadas Herobrine desistir não vou voltar pra minha casa pra ficar em segurança meu deus o grande feioz me protege porque o grande feioz é top cadê o, cadê o Yoshi ah ta ali Yoshi para de me acertar Yoshi pera Yoshi eu acho ela ta lá eu acho noção top pronto você veio até aqui Graxias posso sair você? humm oh grande eu sobrevive você é muito top em Graxias sobrevive a isso sobrevive a isso morreu eu agora fiquei triste agora como é que eu vou montar ali de volta? tudo bem eu posso montar ali qualquer hora eu tenho um monte de coisa aqui já tem que fazer mais um baú nessa bagaça pelo amor de deus humm vou tirar essa Gravelte aqui acho que se não me engano eu tenho como spawnar um Iron Golem sim é que isso? tudo de ruim vamos ver humm humm Snow Golem humm caraca acho que eu não tinha nada em porcaria aliás acho que eu não tinha como respawnar o meu Iron Golem e eu acabei matando sem querer que na verdade ele é o gigantioso porque é assim que se fala bom eu não tinha como respawnar ele né então eu me dei um pouco mal mas eu tenho aqui o suficiente vou dormir aqui para amanhã ixi até o Ferobrine ta falando aqui de novo o que o Ferobrine ta falando ai pô Ferobrine eu nem falei contigo rapá humm brincadeira eu acho que eu tinha que ter aquele bagulho eu tinha será que eu ta aqui fora? acho que eu ta aqui fora olha uma audição bom vamos montar ele então né pera nem preciso muito humm 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 o que eu tinha que ter aquele bagulho threw ela Poxa, até que isso daqui gasta bastante, eu não sabia que Grandfiloso precisava de tantos recursos assim. Tudo bem, Grandfiloso, você vai voltar à vida, relaxar. Droga, eu não consigo pôr. Aê! Grandfiloso, bem-vindo de volta à nossa casa. É isso aí. Poxa, preciso mesmo montar um baú novo. Porcaria. Precisa literalmente de um baú. Drogas. Eu nunca pensei que eu ia precisar de um baú algum dia. Eu já tenho dois baús e ainda não dá certo. Eu preciso de muito baú. Realmente. Pô, cara. Aqui é impossível. Ah, tá, rola. O que eu posso fazer? Ih, não deu do mesmo jeito. Eu tenho queimar algumas coisas aqui. Bora pro Nether. Quebrar algum. Queimar algumas coisas. É isso, né? Vamos pro Nether. Sandstone é bem útil até. Vamos pro Nether. Vamos queimar uns bagaços. Vamos tacar lixo no lixo. Como se diz, né? Tacar lixo no lixo é bom. Não, não. Caramba, caramba, caramba. Aqui, 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 é mais, ó, tem carvão, carvão até que é útil, é, aqui, não preciso, vou pegar esse negócio aqui para esvaziar logo, né, isso aqui. Tá, beleza, acho que depois esvaziar um pouco, pronto, tá aqui lixo no lixo, tá, agora se eu pegar esse bloco aqui meio inútil, eu não preciso de bloco de quartzo, eu não quero personalizar nem nada mais, né, tchau, bloco de redstone, ah, fica, bloco de redstone Minha tech pode ser útil, ui, 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 vamos escalar toda essa fortaleza aqui, eu vou fazer escalar por aqui, ah, morri, 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 ah, né, eu vou morrer, né, ah, é, vamos morrer, vamos morrer, pronto, vamos respawnar aqui, eita, a porta estava aberta, ah, que bom, galera, acho que não tem, não tem muito mais o que fazer, além de tacar lixo no lixo, a gente fazer esse bagulho lá, mas, é isso aí, deixa eu fazer um negócio aqui, ah, beleza, pronto, ai caramba, pulei, não sou burro meu, ah, depois eu conserto, vai, Deus, se tá aberta, não sei lá, eu sou burro meu, deixa eu morrer, não vou te matar, não, você gasta muito recurso pra construir ele, então, é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, clica ai, no gostei, e acione aos favoritos também, então é isso aí, não é E falou.